Música A Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto que vai reduzir o número de alternativos e executivos. Os atuais 260 executivos e mais 260 alternativos que operam principalmente na zona leste de Manaus serão reduzidos a 120 e 200 respectivamente. O assunto teve muita repercussão na manhã desta quinta-feira, 26 de setembro, e o portal D24AM foi às ruas para saber o que os usuários de transporte coletivo acham da proposta. O que eu estou todo? Você é contra. Por quê? Porque já é difícil o trânsito aqui, o transporte. Demora muito, é tudo lotado, na zona leste principalmente. Por isso, eu acredito que eles vão aumentar o custo coletivo normais, reduzindo a vida. Para melhoria, se for para melhoria do transporte coletivo, é uma coisa assim. Olha, eu falo assim, no dia que eles fizeram aquela paralisação, né, segunda-feira, uma paralisação total, né? Aí ficamos tudo a pé. Então, quer dizer assim, se reduzir esses ônibus, vai ser, eu acho, na minha opinião, vai ser mais difícil. Porque tem bairro que nem os pequenos não passam, mas até os grandes, né? A minha opinião é essa. Bom, acho que vai melhorar a questão de redução, vai ter mais passageiros. E também a questão da valor nos transportes, que está a cada dia se aprimorando, melhorando, né, hein? Tem alguns carros que não estão se acertando, de forma ativa, muito difícil. O vereador Sildomar Abitdol explicou que a decisão visa organizar o sistema de transporte coletivo da cidade. Eu penso que ele vai ajudar a cidade de Manaus, por conta do número, né, de ônibus alternativos especiais. Porque alguém tem que tomar uma posição para que a gente possa ter a mobilidade urbana preservada no futuro. Como as próprias pesquisas dizem, 5 mil veículos por mês é um número grande. Então a gente tem que começar a dosar e de repente, quem sabe, lá na frente, por conta da quantidade de automóveis, a Prefeitura, a Câmara, possa estudar mecanismo, até mesmo com relação a ter dias específicos para determinado final de placa. Se sancionado pelo Prefeito Arthur Virgílio Neto, o projeto será publicado no Diário Oficial.